Em Aracatuba, os bandidos têm driblado os sistemas eletrônicos de vigilância e a população tenta se proteger como pode. A procura por equipamentos de segurança aumentou 15% nessa empresa especializada em segurança em Aracatuba, no interior de São Paulo, em relação ao ano passado. Mas as vendas devem aumentar ainda mais depois que a polícia descobriu um novo método usado pelos bandidos para roubar casas na cidade. O indivíduo que está fazendo essa violação, normalmente ele tira esse parafuso de baixo, levanta-se o porteiro vidro aqui e fecha-se um curto aqui na parte posterior do porteiro. Automaticamente o portão vai abrir? A fechadura vai abrir através desse curto. Independentemente das marcas disponíveis no mercado, todos os porteiros eletrônicos possuem o mesmo tipo de ligação. Evitar que os aparelhos sejam violados é bem fácil. Basta adotar algumas medidas básicas de segurança. Uma das medidas seria se colocar frontais para proteger o porteiro. O que esses frontais fazem? Eles protegem automaticamente a retirada do próprio porteiro eletrônico. As outras medidas seriam colocar um circuito eletrônico independente do porteiro. Grade instalada, portão reforçado com cadeado e chave tetra. Luiz sentiu na pele a necessidade de investir na segurança depois que a casa da família foi assaltada. Os bandidos conseguiram entrar na residência usando o método de curto-circuito no interfone. Preocupado, o engenheiro também instalou cerca elétrica e circuito interno de câmeras. Nós moramos no bairro há mais ou menos oito, sete anos e nunca tivemos nenhum incidente que envolvesse furto, tentativa de invasão, etc. Essa foi a primeira vez e já com subtração de bens de valor, etc. Pesa na emoção e também pesa no bolso. Sim, pesa no bolso e na emoção. O novo método de ação dos bandidos chamou a atenção da polícia, que intensificou o trabalho de conscientização na comunidade. O que a gente recomenda nesse caso é que a pessoa, quando for sair de casa, por exemplo, que instale uma chave manual para trancar essa chave e não deixar apenas o porteiro eletrônico. Ou fazer, ter um porteiro eletrônico, uma campainha independente do botão que abre a fechadura, porque assim ele recebe a voz ou até a imagem, se houver a câmera de quem está chamando. E se for o caso de abrir, ele abre através de um outro equipamento. Ou pesquisar no mercado algum equipamento, certo, que já previna essa situação e não permita que ele seja aberto através do interfone.